O inacreditável é você assistir um juiz de uma Suprema Corte fazendo zoom com várias pessoas aí ligadas também à oposição do governo. Vamos falar disso, de quem estava na live ali. Do presidente Jair Bolsonaro, mas independentemente se é governo Bolsonaro, A, B ou C, um juiz da Suprema Corte não tem que estar fazendo live com absolutamente ninguém. O consta pode falar mais também sobre isso, a Suprema Corte americana, os ministros ali, eles não têm rede social, eles não dão entrevistas, eles falam estritamente ali nos autos, pouquíssimo assim, de uma maneira muito concisa. Então, isso que o ministro Alexandre de Moraes faz, não apenas ele, mas Barroso também, que adora uma câmera, que adora microfones, isso tudo aí acaba mostrando a falta de seriedade da nossa corte mais importante. Então, quando eles falam que a extrema direita, e o interessante é que é sempre extrema direita, não existe extrema esquerda para esse povo. Não existe, é só a extrema direita norte-americana, os pais fundadores americanos. No entanto, aqui no Brasil eles aplicam absolutamente tudo oposto aos Estados Unidos. A Constituição, que ele já citou, Alexander Hamilton, por exemplo, falando da democracia absoluta. E tudo que eles fazem vai contra os pilares mais importantes da democracia. Preservação da liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E ele fala que não tem censura prévia. No entanto, ele está censurando o deputado Daniel Silveira, que foi proibido de dar entrevistas depois que deu uma entrevista para a gente nos Pingos nos Is. A entrevista foi derrubada. Nosso querido Augusto Nunes está tentando, junto ao STF, para que o deputado Daniel Silveira seja entrevistado no Direto ao Ponto. Não consegue também, se isso não for censura prévia, eu não sei o que é agora. O pior disso tudo é censurar um parlamentar, que é protegido pelo artigo 53 da Constituição. Não vou nem entrar no mérito da prisão, porque já falamos aqui extensivamente sobre a prisão. Mas agora, fora da prisão, um parlamentar que não pode falar, que não pode falar e não existe censura prévia, é inacreditável. Então, Lacombe, para passar para o Consta, se nós não começarmos a colocar no nosso norte o respeito à Constituição e chamar o Senado ali, trazer a accountability para o Senado, no sentido de que a única ferramenta que vai trazer a accountability para esses ministros que adoram essas inconstitucionalidades, para isso a gente tem que derrubar o foro privilegiado. Eu sei que o nosso caminho é longo, mas a única chance é de um Senado começar a tocar o impeachment de um ministro como esse, que não é apenas que nós não gostamos, que comete atrocidades inconstitucionais inacreditáveis e traz uma insegurança jurídica, que hoje talvez seja pior do que qualquer insegurança econômica no país.